Olha gente, ao final dessa reunião da Câmara, eu queria fazer uma solicitação até, que eu fiz através de requerimento semana passada, a gestão de Limoeiro. Essas obras que estão sendo construídas aqui em Limoeiro, elas devem ter a identificação, valor de obra por rua, o nome das ruas calçadas, que vão ser calçadas, o nome da empresa, o nome da empresa, os engenheiros que compõem o quadro da empresa, que vai fiscalizar, que vai executar, aliás, as obras. Nós não temos conhecimento de ninguém, o nome da empresa não foi citado, eu soube que é uma empresa de Jupi, uma cidade que tem lá perto de Garanhuns. Através de amigos que trabalham nessa área de engenharia, eu tomei conhecimento que essa empresa é uma empresa lá de Jupi. Não sei a capacidade técnica dessa empresa, nós não sabemos. Portanto, fica aí essa indagação minha, eu quero ter conhecimento e a população do Limoeiro também tomar conhecimento. O nome da empresa que está executando essas obras de pavimentação, os engenheiros que são responsáveis, que tem que estar lá na placa, o nome do engenheiro com o CREA, referente à matrícula do engenheiro, no Conselho Regional de Engenharia. E não tem, nós temos que colocar tudo isso, gente, porque isso faz parte das exigências das leis de licitação do nosso país. Então não tem aí nome de engenheiro, não tem responsabilidade técnica quem é, não tem registro de CREA, está certo? E tudo isso é importante, porque essas pessoas serão responsabilizadas amanhã por essas obras que estão sendo construídas de forma a não atender as normas da ABNT, Associação Brasileira das Normas Técnicas. Mas a Prefeitura também não diz quem está fiscalizando a obra. Qual é o engenheiro da Prefeitura que está fiscalizando essas obras? Quem é da Prefeitura que está orientando a execução dessas obras? E que deveria estar lá todo dia? Uma obra de pavimentação, ela tem que ter fiscalização permanente, diária. Mas o que me parece é que essa gestão não dá satisfação a ninguém. Ela não dá satisfação à população, ela não dá satisfação à Câmara de Vereadores. E eu, como vereador, me fico me perguntando, que gestão é essa? Que gestão que não respeita o povo, nem respeita a Câmara de Vereadores, que é um poder fiscalizador independente? Então, companheiros de Limoeiro, mais uma vez, eu quero falar para vocês, dizendo dos desmandos cometidos por essa gestão, até na execução das obras. Eles não dão satisfação, não dizem, não fazem o que manda a lei da licitação 9.666. Isso tudo demonstra que essa gestão, ela é autoritária, ela é prepotente e arrogante. O portal da transparência do Tribunal de Contas do Estado. Semana passada, colocou Limoeiro como a pior cidade de Pernambuco, entre 184 municípios do Estado. Limoeiro é a última e a aliança é a penúltima. Veja que situação de vexame nós estamos passando. A cidade que teve, no passado aí, incluída entre as melhores cidades no que diz respeito ao portal de transparência. Se a gente falar no portal de transparência do Covid-19, aí é que é um desastre. Nós não sabemos o custeio daquele hospital de campanha. Nós não sabemos se tem gente lá ainda naquele hospital de campanha. E quanto custa aquele hospital de campanha por mês? Por que nós não sabemos? Porque não se dá a informação correta que deveria ser dada. Quantos pacientes tem lá? Se ainda tem paciente, que eu já ouvi informação de que não tem paciente há mais de um mês. Que aquele hospital de campanha não tem paciente. Ou seja, fecha aquilo ali, pega os recursos, transforma esses recursos em equipamentos para os PSF, transforma esses recursos em medicamentos, transforma esses recursos em ambulâncias para o nosso município, para atender a nossa população. Mas aquilo ali está servindo, sabe para quê, gente? Para desvio de recursos públicos. E tudo isso está sendo observado. Está sendo observado por CGU, por Ministério Público Federal, por Tribunal de Contas do Estado. E eu quero dizer que o que hoje está sendo muito bom para eles, para essa gestão amanhã, pode se transformar em choro. Porque no nosso país, nós estamos vendo tudo o que aconteceu. Já não bastasse a pandemia atingir os nossos irmãos e muitos morreram. Mas as gestões municipais e estaduais estão aí a desafiar ao nosso Deus. Eles estão desafiando na medida em que desviam recursos públicos, tirando recursos que deveriam ser destinados, que foram destinados pelo governo federal, para o combate, de fato, com a melhoria de hospitais, com a melhoria de equipamentos, com novas ambulâncias. Esse recurso, nós estamos vendo como estão saindo pelo ralo, como esses recursos estão sendo jogados fora. Nós vimos aí barreiras sanitárias que não existem, que não deveriam estar funcionando, porque não trazem nenhum benefício para a população. O Covid-19 não entra só em Nimueiro, pelaquela rua ali do Horto. Nós temos várias entradas e saídas em nossa cidade. E por que só é feito ali, no Horto Florestal? Essa é outra pergunta que a gente faz. Eu já conversei com técnicos dessa área de saúde, e eles dizem que aquilo ali é uma brincadeira, aquilo é uma piada de mau gosto. Pessoas aqui na Avenida Silvirino Pinheiro, na Avenida Santo Antônio, sentadas em rodas de conversa, com camisas patrocinadas pelo Covid-19, que deveriam estar ali, pelo menos, verificando a temperatura das pessoas que estão ali. Mas não, é só conversando com o celular na mão. Ou seja, o dinheiro do Covid-19, que deveria servir para melhorar, para deixar pelo menos um legado nos nossos hospitais, nos nossos PSF, está sendo jogado fora, de forma irresponsável. Não tenho medo de dizer, por essa gestão de Nimueiro. São barreiras que não funcionam, que não protegem a população. Volto a dizer, nós temos mais de seis acessos para a cidade de Nimueiro. Só tem uma barreira. Quer dizer, na Rua da Alegria, o carro entra para Nimueiro pela Rua da Alegria, não tem Covid lá. O carro entra para Nimueiro pela Congal, não tem Covid lá. O carro entra pela PIE 050, vindo de Vitória, de Feira Nova de Glória, também ali não tem Covid. Só tem Covid no outro florestal. E a quantidade de pessoas contratadas para burlar, vamos dizer assim, para burlar na aplicação dos recursos públicos, que estão sendo desviados de fato por essa gestão de Nimueiro. Uma gestão irresponsável no que diz respeito à questão da saúde pública, que tanta dor tem causado aos nossos irmãos, não só de Nimueiro, mas do nosso Estado, do nosso país. Eu quero deixar aqui esse alerta para todos vocês e dizer, vamos dar um basta nisso tudo. Vamos trabalhar com responsabilidade. Mas o tempo deles está chegado. O tempo, o tempo dessa gestão está chegada. E aqui, da Câmara de Vereadores de Nimueiro, eu mando um recado a todos os limueirenses, meus irmãos. Vamos olhar direitinho. Vamos analisar tudo isso que agora eu acabei de falar. E ver o que é que deve ser feito. E está próximo a hora. A hora está chegando. E nessa hora que está chegando, vamos sim dar um basta a tudo isso que está aí, de desmando em nossa cidade. Um abraço a vocês, meus irmãos de Nimueiro, e um bom dia a todos. E um bom dia a todos.